O que é o canarim da terra brigando? Olha o duelo dos canarim da terra. Eles não largam não. Eles só estão brigando há mais de um minuto, foi agora que eu peguei a câmara. A madeira da BR-116, o pau quebrando com os dois canarim. Um minuto de briga. Um minuto de briga. Isso não é rir não gente, nós estamos na beira da BR-116. Um minuto de briga. Um minuto e quarenta. Mesmo solto não. Naturalmente nunca vi uma briga assim durar tanto tempo. Dois minuto e dezessete. Dois minutos e cinquenta. E eles não param, olha. Olha só. Tá do sangue. Volta a dizer. Tchau. 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 Tchau.